Música Fala rapaziada, beleza? WolfXTree, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Finalmente que é uma série de Pokémon 1 Isso aí E eu vou trazer o dedo aqui de novo Pra perder, pra mim não é dedo Que sempre perde, sempre é cliente Que sempre é freguer Ai ai, tá bom Tá sentindo esse cheiro, Poker? É choro! Mano, eu acho que o Poker é o único cara que vem aqui E perde todas pra mim, juro, velho Não, mentira, eu ganhei uma Tu nunca ganhou uma, Poker Ganhei uma batalha contra você Tu nunca ganhou uma batalha, Poker Ganhei sim, ovo Tá sentindo esse cheiro, galera? Não é choro É choro Tá, Poker, você ia começar pegando Ia começar escolhendo Eu quero começar pegando Então vai, abre esse computador gostoso Galera, a gente tá aqui na versão 1.8 do Pixelmon Então tem tipo, o Tiranitar Tem o, mano Vários Pokémons novos aí, Pokémons Então vai, Poker, pega o primeiro Tá, deixa eu pegar o primeiro de todos? Uhum Tá Pega o último O último? Uhum Ah, mano Pega o terceiro Terceiro? Uhum Meu Deus Tá ruim? Não sei Tá, foram três, né? Pega o primeiro da última fileira Tá Quatro O primeiro da quarta Nossa, valeu, bufão E o primeiro da terceira Vai, vai, vai Vamos ver aqui o Pokerweb Tá, vai Agora é você Vai, Deus Tá, você pega o primeiro Hum Ah, pega os seis primeiros, vai Seis primeiros? Sim Hum, você me deu uma equipe boa, hein, Poker? Te dei? Uhum Sério? Só que se fosse você, Poker Eu trocarei o sexto pelo último da segunda fileira Não, obrigado Por quê? Ah, não Quero não, obrigado Deixa eu realar aqui Você só me deu um Luger, Poker Te dei um Luger? Só me deu um Luger aqui, de boa Ah, mano Muda então, vai Vamos, 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 vai Bora, bora, vai Aba o primeiro Pokémon Tá, deixa eu ver Já toma Hum, Starlux Chora pro meu Slug Nossa, ele tem o Rashed Tá, vai Meu Deus Beleza Nossa, velho Toma um Bite, toma um Bite na sua cara Vai, vai, vai Meu Deus Boa Meu Deus Boa Mano Já era Ai, Poker, eu sou muito bom em Pokémon Meu Deus do céu Mano, por que eu sou muito ruim nisso? Chora pro meu Articuno Eu não lembro qual era o Pokémon que tirava muita vida do seu, velho Chora pro meu Tiranitar, vai Poker Ah, mano, eu não sei o que o Tiranitar é, velho Parece o Wolf, eu sei disso Chora pro meu Tiranitar, vai Poker Vai, mano É você, tá no waiting aqui? Vai, tá aqui também Ué, pra mim também Calma, 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 calma Vai desbugar Vai, desbuga, jogo Aperta ali no negócio Que negócio? No waiting ali Não, tô clicando Não vai, tô bem interest Calma, não fica apertando igual um idiota Calma, calma, calma Ah, deu Deu barra kill, né? Ah, você deu barra kill como? Com o chat Ah, tem chat ativado ainda? Uhum Ah, não sabia Ainda bem, dá pra mim reviver meus Pokémon Já perde, né, Wolf? Calma que eu tô bu... Não puxei, Poker Tô bugado aqui Ah, desbugou, Wolf? Ai, que raiva de... Tá Chora, vai Ai, tá lá, gata Calma, ai, deslugou, eu acho Deslugou? Eu acho que sim, beleza, vai Carrega as minhas bolas Ai, Poker Que choro seu, hein, vai Ai, choro nada, vai Ah, eu vou conversar com o Pokémon diferente, né? Vai Droga Vai Mano Ah, droga Acertei Aí, beleza, vai Vucarona, deixa eu ir querer Mano, você convocou carona, véi Isso eu mato, meu Ah, Davi Nossa 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 Já vai, né, Wolf? Beleza Vamos lá, luta de lendários aqui Vamos lá, modwider Tom Meu Deus Tom Meu Deus Vamos ver que ele vai Ah, você é boa, hein, Poker Por quê? Porque você sabe que o seu Pokémon tem fraqueza contra o meu Eu não sei Esse é o tal da mula Eu não sei O problema é esse Snorlax Beleza Poker, olha o choro pro meu Meu Kyogre Ah, mano, eu usei Reste, velho Não foi Vamos ver Articuno Hum, hum Interessante Ah, mano Você vai me matar todos os meus Pokémon só com esse Vai, se bem, velho Eu não vou, não Eu não vou, não Ele vai morrer Eu sou um Não vai nada Vai Vai Vai, filho da mãe Vai, Kyogre Eu mato ele Eu nunca te pedi nada Ah, droga, droga, droga Vai, mata, mata logo Ah, mano Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Vamos ver que o Pokémon é monstro agora Moutris Certo, só que eu não Nossa, já morre Vai Só vai Beleza, já matou Boa Matei Chupou Ah, mano, Alakazam, mano Esse pá ferrou, hein Ah, ferrou nada Ferrou nada Vai Vai, vai Vai, mata Alakazam Não Reste, filho da mãe Do caramba Wolf Mano, uma hora seu poder vai acabar, seu babaca Estou ouvindo esse cheiro, galera Mano Isso não é chupo Mano Wolf Você não vai ficar usando essa porcaria Mano Mano Olha o choro Mano Mano, não acaba esse poder seu, não Não, ele tem 20 coisas Ah, mano Já era meu Vai Eita, caraca Vai Boa Ah, mano Wolf Eu vou acabar matando ele ainda, mano Vai, óbvio Vai, óbvio que vai Eu vou acabar matando ele ainda Ah, mano Eu vou acabar matando Alakazam Ai, mano Ai, mano A cara tem o meu tio ainda, velho Mano 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 Ah, mano Ah, mano Você forou o choro, Poker? Não dá, velho Você recuperou a vida dele umas 8 vezes Usa o psique Vai, Poker, logo Eu estou usando, velho Só que não dá nada Os meus ataques de atacar morreram Deixa eu jogar meu Lug aqui de novo, velho Ah, mano Já era pra mim Deixa eu jogar meu Lug aqui rapidão, velho Ai, Wolf Sinceramente, eu desisto Por que você está desistindo, Poker? Ai, não sei Não é por que será Por que você está desistindo, Poker? Você está aparecendo sabe o quê? O quê? Está aparecendo choro, Poker? Não, não está aparecendo choro Bom Está aparecendo choro Nossa, morreu Vai morrer, vai morrer Vai morrer Eu não tenho poder no meu bicho Ai, ai, ai Poker, vamos fazer uma segunda batalha Vai, só escolha outro time pra mim Vai, meu time veio muito OP Vai Acabou Vai, escolhe uma linha aí Ah, terceira linha toda Beleza Mano, eu estou bugado Não consigo andar Tá, enfim Terceira linha toda? Sim Beleza Bom Veio bonzinho até Veio bonzinho Veio bonzinho Deve ter ido Vamos lá, Poker Vai mais uma batalha então, vai Vamos então Vai, começa com o Pikachu Ah, mano De novo essa porcaria Vai, vamos ver E drop-pump Não deu nada, caraca Mano Boa Nossa Já vai, né Lug Calma Vai, os Norgos com 3 Norgos então Ah, mano O seu está mais forte Eu acho que não Será? Eu acho que não O bom do REST é que ele vai ficar 3 rodadas sem atacar, mano Isso que é ruim do REST Já vai, né, Poker? Ai, ai O Mitz O Poker vai lançar Um Zap Ai 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 Ai, o Snorlax está machucando, hein Mano O Snorlax está machucando Queria falar para você não, viu, Poker? O Snorlax está machucando Mano Por que esse bicho fica gritando? Que raiva O Snorlax está machucando os seus lendários Claro É você É o seu filho da mãe O Snorlax Mano Tá mais um, caraca Mano Se eu tivesse o REST, meu Deus Mano Você tem as 3 aves lendárias Você está perdendo pouco Como assim, velho? Mano O que eu posso fazer? Você tem as 3 aves lendárias, mano Wow Fica a vida Tá, mano Um dia você brinca Outro dia você é o brinquedo Vamos lá, então Ah, mano O Mothress Fala isso, Pim Vai O meu Mothress nem é level 70, não Meu Deus Nem é level Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Mothress Seu Mothress só tenta por que, Wolf? Também não sei, velho Wolf Também não faz Wolf Oh, tá parecendo choro, po Tá parecendo choro Tá parecendo choro Vai, Fary Spin Vai, mata logo esse Mothress Dele logo É, o meu Mothress morreu? Não, o meu Mothress morreu Meu Mothress morreu Vai, empolho Vai, empolho Vai, empolho Eu nunca te pedi nada, mata ele, velho Nossa, toma Mano, por que que essa bolinha é forte? Toma Toma pro meu empolho Chora pro meu Chora pro meu ente aí Chora pro meu empolho, quer ver? Pera Chora pro meu empolho Caraca, moleque Chora pro meu empolho Ah, mano Chora pro meu empolho Pera Ah, ferrou Vai, vai, pô Hum Nossa Tá Boa Ah, Mewtwo contra Mewtwo Vamo ver quem ganha Mewtwo contra Mewtwo Vamo ver Óbvio que é o seu, não é a vida do meu Fida da mãe Ó, tá parecendo choro Ah, mano, não vai dar, eu vou morrer Tá parecendo choro, Poker Parecendo choro caramba, ô filho da mãe Parecendo choro NÃO Vou morrer, ouf Não faças isso Parecendo choro Tô bem triste Parecendo choro Ah, mano Então assim, gente Foi mal aí Esse já foi melhor né Poker Não, eu nunca fui melhor, ouf Deixa eu matar essa coisinha aqui Beleza Bom, galera Poké voltou aqui Mais uma vez Como que fala, Poké, quando alguém perde muito pra alguém Ah, eu esqueci a palavra, mano O Poké já é freguês aqui, né, galera Vocês estão ligados, né E você é freguês Poké freguês aqui no Pokémon 100 Mas eu espero que vocês tenham gostado E se você curtiu, você já sabe Você deixa aqui o like, favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Já saiu um vídeo no canal meio de dimensão X Então confiram aí E também o canal do Poké tem na inscrição Então dá uma passadinha lá Que é nóis, Poké É freguês, Poké Freguês nada Chora pra mim, não sei nada de Pokémon Nunca assisti Pokémon, não sei nada de Pokémon Freguês, 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 dá o choro Então é isso aí, galera Um beijo, um abraço e tchau